Vem chegando o verão Só peixe grande no meu anzol Vou dar uma olhada Todo mundo aí em casa cantando com a gente Então, falou? Grande presença As pina na praia Maquinha de biquíni, tá ligado? Grande presença De manhã eu vou pra praia, lá vai também De noite na chalaça, só os neném Na casinha do salva-vida, eu me dei bem Com você e mais ninguém Na casa do sol, não tem tempo pra dormir Chegou o verão, eu sou agitante com o mantês da área Cate com trem, pinalzinho a mil, mulherada aí Estremou no campulho, passou por Floripa, subiu na praia Esmante, agitou, aproveite as ondas e me descomplica Geral na praia, é nóis na pinta Vem chegando o verão O calor no coração, só o peixe grande no meu anjol Tudo é molhada na casa do sol De manhã eu vou pra praia, lá vai também De noite na chalaça, só os neném Na casinha do salva-vida, eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia, lá vai também De noite na chalaça, só os neném Na casinha do salva-vida, eu me dei bem Com você e mais ninguém Na casa do salva-vida, eu vou pra dormir Chegou o verão, eu sou agitante com a unidade da área Pronto, escondrei, viram sim a mil, mulherada aí Estremou no campulho, passou por Floripa, subiu na praia Esmante, agitou, aproveite as ondas e me descomplica Geral na praia, é nóis na pinta Vem chegando o verão O calor no coração, só o peixe grande no meu anjol Tudo é molhada na casa do sol De manhã eu vou pra praia, lá vai também De noite na chalaça, só os neném Na casinha do salva-vida, eu me dei bem Com você e mais ninguém Racionais MC Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais você ganha, mais você quer Mesmo que esse dia traga o problema Vem na solidão, não tem esquema Segunda, Patrícia, terça, Marcela Quarta, Raíssa, quinta, Daniela Da sexta, Arrasões, de Saberizões De domingo, matineia, vocês são os neném anjos Vai também, de noite na chalaça, só os neném Na casinha do salva-vidas, eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia, lá vai também De noite na chalaça, só os neném Na casinha do salva-vidas, eu me dei bem Com você e mais ninguém Obrigado, showlivre.com Obrigado, showlivre.com Grande presença Todo esse show que a gente fez aqui Esse álbum ao vivo Nas plataformas digitais Da Rede Mundial dos Computadores Falou? Grande presença Se liga aí, comunidade Grande presença Minha presença Minha presença